Jornal da Globo, oferecimento proibida por o Malte, pra quem gosta de coisa boa e gostosa demais. Boa noite. A decisão de um só ministro do Supremo hoje à tarde a de afastar o presidente do Senado Renan Calheiros criou o novo tumulto institucional. Tumulto institucional é uma expressão elegante pra dizer bagunça política. A oposição é que comanda o Senado quando o governo quer aprovar rápido medidas para equilibrar as contas. Vamos pra mais um embate político envolvendo o representante de diversos poderes da república enquanto a economia derrete. e a gente vai aprovar rápido rápido A gente vai aprovar rápido rápido. Obrigado.